que em suas batalhas era considerado um homem vencedor e tudo o que ele fazia, ele fazia com prazer porque ele é um homem de respeito e reconhecido diante do seu Senhor ou seja, do rei da Síria e a palavra também diz que o Senhor era com ele porque por meio dele deram livramento ao Senhor mas Deus conhecia Naman, mas Naman ainda não conhecia esse Deus e a palavra diz que em uma dessas batalhas Naman trouxe consigo uma menina que ficou a serviço da sua esposa não sabendo ele, que ele trouxe esta menina para dentro da sua casa e não sabendo que trouxe a presença de Deus para dentro da sua casa porque essa menina era da linhagem de Israel da terra do Deus Todo-Poderoso e nós sabemos que a presença de Deus na sua casa quando a presença chega, o milagre vem logo atrás aleluia e seguindo a vida de Naman nós podemos despertar a respeito da nossa vida quantos e quantos Naman tem no nosso meio hoje? homens ricos, homens poderosos talvez homens até dementes a Deus mas homens que eram vencedores no que faziam mas eram enfermos fisicamente esse Naman da história esse chefe do exército ele vencia todas as suas batalhas mas ele não conseguia vencer a sua doença ele não conseguia vencer a lepra e naquela época a lepra era a mesma coisa que uma sentença de morte a lepra naquela época era uma doença que consumia a carne e nós notamos pelas santas escrituras que Naman vendo e sabendo a respeito dessa menina e trouxeram essa menina para dentro da sua casa e essa menina começou a falar com a esposa de Naman porque ela não tinha acesso ao chefe do exército ela não poderia falar com o seu senhor então ela falando com a esposa dele ela falou quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria ele o curaria dessa menina e nós sabemos que o maior contato para que esse anúncio chegasse até os ouvidos de Naman era sua esposa certamente foi quando ele chegava das batalhas ou seja às vezes até no quarto olha essa menina que você trouxe essa menina ela falou que tem um profeta em Samaria que pode te curar dessa lepra mas o que leva a crer que esse profeta curaria o bom testemunho da menina a menina veio para a casa do profeta Naman talvez ela não queria estar ali mas nós devemos entender que nem sempre o lugar que nós estamos que nós queremos ir é o que Deus quer que nós vamos aleluia meu Deus nós devemos entender que quando Deus quer que nós vamos nós devemos atender o chamado de Deus porque os planos de Deus não são nossos planos os caminhos de Deus não são nossos caminhos aleluias e Naman sabendo através da sua esposa que essa menina falou que lá em Samaria tinha um profeta ele notificou o seu rei olha homem de respeito então ele submissou alguém ele foi até o seu rei e tira a permissão para que fosse e o rei mais que depressa falou vai anda mas leva consigo algumas coisas né então ele levou prata ele levou ouro ele levou dez mudas de vestes e ainda escreveu uma carta ele ainda escreveu uma carta de recomendação ao rei de Israel ouro